O que é melhor ter numa equipe? Uma pessoa que você tem que falar pra ele, calma, vai devagar? Ou você tem uma pessoa que você tem que ficar falando o tempo inteiro, vamos, faz, faz, faz? Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Júnior Souza. E uma sacada de liderança hoje é, qual desses dois tipos de pessoa você gostaria de ter na sua equipe? Uma pessoa que você tem que ficar falando pra ele, calma, segura, vai devagar? Ou uma pessoa que você tem que ficar falando pra ele, vamos, vamos, faz tal coisa, já fez isso, já fez aquilo? Compartilha comigo, escreve aqui embaixo na descrição, nos comentários do vídeo aqui, qual desses dois tipos de pessoa você acredita que você gostaria de ter na sua equipe? Ao longo dessa trajetória, trabalhando e liderando algumas pessoas, liderando na empresa familiar, e depois liderando na minha própria empresa, e depois liderando dentro de multinacionais, formando líderes, desenvolvendo equipes, eu cheguei à seguinte conclusão. É melhor eu ter uma pessoa que eu controle a velocidade, diga pra ele, espera, senta aqui, eu quero que faça assim, do que ter uma pessoa que você tem que estar o tempo inteiro, já fez isso, já fez aquilo, vamos, 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 vamos. É melhor eu ter que segurar do que ter que empurrar. Por quê? Porque é a lei da física, quando eu vou empurrar, eu tenho que empreender muita força, muito desgaste. Agora, segurar uma pessoa, a lei da gravidade ajuda mais. Ou seja, a pessoa tá mais propensa a te ouvir, ela tá mais propensa a aceitar uma mudança, ela já tem uma ideia e ela traz soluções, ela tá sempre proativa. É claro que em nenhum momento, não são todas as vezes que você vai ficar podando, 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 podando. Mas quando você simplesmente diz o seguinte, ok, pega essa ideia agora, vamos controlar a velocidade aqui. Eu quero que você faça um, dois e deixe o três pra daqui tantos dias. Quando você estabelece um prazo pra uma pessoa que tem a proatividade, que ela tem iniciativa, eu diria, quando ela tem iniciativa, que ela questiona e ela tem iniciativa, você estabelecendo prazos, você consegue controlar melhor o resultado dessa pessoa. Quando você tem que empurrar, é física, você tem que gastar muita força pra empurrar. Se você fizer mais do mesmo, você pode mudar o resultado sim, que é físico também, mas você precisa desejar fazer aquilo. Física é o seguinte, quando você começa a empurrar um objeto, você desprende uma força motriz muito maior pra deslocar ele a primeira vez, mas depois ele vai pegando o embalo, vai ficando mais leve, mais fácil de deslocar. O que que é isso? Se eu fizer todos os dias a mesma coisa, mas com uma reta intenção de alcançar um objetivo, cada dia mais desenvolver essa habilidade. É igual gravar os vídeos aqui. Quando eu comecei no vídeo 1, até agora no 136, se eu não me engano, eu desenvolvi a habilidade de gravar vídeos. E tá ficando fácil gravar vídeos. Ou seja, eu faço isso todos os dias, gravo vídeo todos os dias. Fazer ele todos os dias me traz a habilidade, me traz a experiência, e eu consigo fazer com mais facilidade. Agora, se eu for fazer força pra deslocar um objeto que eu não quero deslocar, aí isso é sofrido. Repetir as ações não vai te levar a resultado nenhum. A mesma coisa é quando eu tenho uma pessoa que eu tenho que ficar empurrando e ela não quer fazer. E eu preciso ter essa clareza, porque pode ser que eu esteja utilizando esse colaborador numa área errada. Recentemente, eu tava trabalhando com um líder e ele chegou Pô, eu tô com um problema com uma pessoa que ele não tá rendendo o que ele tem que render, ele não tá produzindo, ele não tá entregando resultado. Nós chegamos à conclusão que ele precisava fazer um questionamento do que exatamente esse colaborador gostaria de realizar dentro da empresa. E foi mágico. Assim que ele perguntou, ele falou assim, olha, eu acredito que eu vou desempenhar um papel melhor se eu fizer esse tipo de atendimento ao invés desse. E sabe qual foi o resultado? Realmente, ele produziu mais. Ele tava alocado no lugar errado. Ou seja, líder, você precisa ter uma visão maior. Quando eu tenho uma pessoa que ela tá deslanchando e eu seguro um pouco, eu estabeleço um prazo. Se eu tô com uma pessoa que eu tenho que empurrar muito, eu tenho que ver se eu tô alocando ela no lugar correto. Líder, essas sacadas elas são pra enriquecer. Aqui na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais. E aqui também tem o meu e-mail. E eu estou recebendo alguns e-mails de algumas pessoas que estão dizendo das suas histórias, pedindo conteúdos. E eu gostaria que você me mandasse seu questionamento, sua dúvida, pra que eu pudesse responder aqui também. Se você fez isso, se inscreve aqui no canal do YouTube. Vai lá no Facebook onde eu postei esse vídeo, vídeo novo. Vai lá, curte. Deixa seu comentário lá no Facebook também. Compartilha com as pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Amanhã eu tô em viagem. Eu gravo um vídeo de lá. Até mais.